Tá afim de ganhar umas skinzinhas de graça rapaziada? Sou McKay está disponibilizando 3 códigos aí na descrição, é só gerar a roleta e o que vier é teu. O site tem várias caixas tops pra você abrir também. E se você quiser pegar suas skins em dinheiro real, é só colocar aqui no seu Paypal e pegar as skins, velho. Então aproveita aí as promoções do Sou McKay, o link tá na descrição. Eu ia postar esse vídeo ontem pra vocês, mas eu resolvi esperar um pouquinho pra colher um pouco mais de informação. Saber exatamente ali, passar uma informação concreta pra vocês e agora estamos aqui pra falar sobre o futuro de várias equipes brasileiras lá fora. Eu quero falar da ex-MBR que tem propostas ali de alguns times, vamos conversar sobre isso. Tem a Boom que tá sendo contratada pelo MBR, também mais alguns rumores rapaziada. Antes da gente começar, lembrando que o canal tem o apoio da Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. Se você quiser comprar uma skinzinha, entra lá na Nest, rapaziada. Aproveita as promoções aí de ano novo porque tá muito bacana. Todo dia a Nest tá fazendo promoções relâmpagos, várias skins com mais de 20% de desconto. Então a hora de comprar é agora, meu querido. Tá esperando o quê? Faça igual o Pinheiro Lucas, que foi lá e comprou essa K47, lindíssima com cupom do Gus. Tirou onda, valeu demais pelo seu apoio, cara. Linda demais a skin. O Kaburé, que foi lá e comprou esse M4A1S StatTrek com cupom do Gus, mano. Linda demais a pesadela, eu gosto muito de M4 de biquinho. E o Eduardo, que foi lá e comprou essa Shadow Daggers, lindíssima com cupom do Gus também, cara. Monstruoso. Valeu demais pelo seu apoio. Pra fazer igual eles, então, basta ir lá na Nest, comprar com cupom do Gus, participa aí do sorteio mensal dos clientes, ganha sua visão bolada, aproveita as promoções da Nest, rapaziada. Bom, vamos começar o vídeo falando o óbvio, primeiramente, né? Vamos falar o que tá praticamente confirmado e que tá ali prestes a ser anunciado. Primeiro, o projeto do Taco na Godson, cara. Cada dia que passa a gente tem mais certeza que será a Godson, a org, que irá representar o time do Taco e seus aliados, Felps, Lato, Dumal, Bartim e o SKY de coach, né? Os próprios jogadores, o Taco, o Dead, já postaram ali algumas indiretas, que será a Godson. A própria Godson também já tá cantando um pouquinho a bola. Então, rapaziada, acredito que seja ali uma questão de tempo pra gente ter o anúncio. Eu tinha a informação que o anúncio ia acontecer entre os dias 13 e 15, aqui desse mês de janeiro, mas essas datas podem se alterar, viu, rapaziada? Às vezes a equipe dos jogadores ainda estão se despedindo deles e tudo mais, então acredito que se não for pra realmente no dia 15, por exemplo, vai ser pra semana que vem ou até mesmo nesse sábado, tá, rapaziada? Saibam que o anúncio tá mesmo ali bem próximo da gente. Falando rapidamente sobre uma coisa que já foi confirmada, o jogador Júnior ex-Triumph foi confirmado ali, foi anunciado na line-up da Fúria, substituindo o Henrique, né? Foi feito ali um anúncio bem legalzinho no Twitter, um videozinho, o Júnior inclusive até arriscou falar um português ali, o pai tá on. E assim, rapaziada, a gente já sabia também que isso ia rolar, né? Essa troca já tá sendo anunciada há um bom tempo, desde novembro, que eles estavam procurando o substituto pro Henrique, que optou jogar com o seu irmão, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, e agora ele foi confirmado. Eu tô ansioso pra ver a estreia dele, né, nesse time da Fúria, eles já vão jogar a Blast na semana que vem, então o moleque vai representar, rapaziada, vamos ver se ele vai clicar de AWP como a gente espera, tá ligado? Uma dúvida que me surge muito é sobre a comunicação. Eu sei que os jogadores da Fúria falam inglês, né? A galera que ficou no time sabe falar inglês, mas eu não sei se isso realmente vai fluir dentro do server, tá ligado? Vamos ter que só realmente esperar pra ver se vai dar certo, se eles vão falar um português meio inglês lá, se o Júnior vai aprender a falar em português com os caras. Realmente vamos ter que esperar pra ver a estreia deles, pra ver como vai ser, rapaziada. Sobre o MBR contratar a Bum, eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, eu quero começar falando que o MBR tá preparando o anúncio pro dia 15 de dezembro, tá? Nessa sexta-feira que eles vão anunciar não só a contratação da Line da Bum, mas também uma line-up feminina e também ainda uma nova parceria com o Daz, né? O Trapper Daz. Pra quem não conhece aí, ele já fez músicas com o Rafa Moreira, ele é muito bom, inclusive, eu gosto bastante de escutar o Daz. E ele é gamer, tá ligado? Ele tem um canal no YouTube de jogos e tudo mais, ele ficou conhecido na internet por ser youtuber, né? Porque ele fazia vídeo de Point Blank, o canal dele era bem grande, só que ele acabou largando essa vida, virou trapper, agora voltou a ser gamer de novo, o cara é sensacional. Então faz muito sentido a MIBR contratar o cara pra ser meio que um garoto propaganda, vamos assim dizer, né? Basicamente, como a FURIA também já fez, contratando lá uns trappers lá, alguns caras que fazem rima, mas eu praticamente gosto bem mais do Daz. Sobre a line-up feminina, rapaziada, eu tô bem hypado pra ver também, porque conta com nomes muito bacanas do nosso cenário ali, tá ligado? Eu não posso dar muitos detalhes, eu sei algumas coisas sobre a line-up, mas eu espero ver, tipo, uma bizinha nessa line, cara, eu ia gostar muito de ver a bizinha lá. A Godez, que é inclusive a Larinha, minha amiga, beijão pra você, minha querida, ela também, eu torço muito que ela esteja naquele time, porque são jogadores de excelente calibre e tá todo mundo freadente, cara. Então a MIBR com certeza tá mexendo os pauzinhos pra trazer uma line-up feminina de peso para a organização, né? E sobre a contratação da line da Boom, também era uma coisa que a gente meio que sabia, já, né? Embora o Fer tenha desmentido aquilo de início, ele tava apenas negando que ele não iria assinar com os caras, mas o resto da line-up da Boom provavelmente iria, porque, querendo ou não, rapaziada, nem tem muitas outras opções pra eles contratarem no cenário, né? Então, realmente, a opção de contratar a Boom é a opção mais acertada, pelo menos nesse momento. E então, IEL, SHZ, Tchelo, Bolts e o Apoca de Colt estão rumo à contratação do MIBR, né? A única coisa que falta ainda a gente saber com exatidão é quem será o quinto jogador. Tem dois nomes no páreo, que são o XNS, ex-jogador do Santos, e o Danoco, rapaziada. Eu não tenho como falar pra vocês com exatidão qual dos dois vai ser. Se eu fosse chutar, provavelmente seria o Danoco, tá? Pra mim, ele é mais player que o XNS, embora os dois sejam muito bacana. Eu apostaria as fichas ali no Danoco, rapaziada. Eu também tenho a informação que os jogadores estão viajando nessa semana ainda lá pra Sérvia pra fazer o Bootcamp, se preparar, porque a MIBR tem Blast pra jogar no comecinho de fevereiro. Então, eles têm ali, basicamente, também ali, duas semaninhas e meia pra poder se preparar pra esse campeonato, tá ligado? Vamos esperar sexta-feira, dia 15, porque com certeza vai ser bombástico, muita coisa bacana ali. Eu sei que muita gente tá bem chateada com o MIBR, eu incluso, né? Porque a gente queria ver a ex-MIBR com Kogu e companhia jogando pela organização em 2021. E como a gente não teve as nossas expectativas atendidas, eu entendo a frustração, ainda mais com todos os problemas de bastidores e tal. Eu só espero que essa nova staff que a MIBR tá montando, que tá sendo comandada pelo Fly, que inclusive fez um videozinho bem bacana também lá no Twitter, seja diferente, tá ligado? Que os gringos lá não façam absolutamente nada desse agente em paz pra trabalhar da forma que a gente precisa, tá ligado? Pelo amor de Deus. E por último, mas não menos importante, obviamente eu deixei a cereja do bolo pro final, vamos falar sobre a ex-MIBR, porque sim, eles eu tenho bastante coisa pra comentar sobre o futuro, tá ligado? Já é de conhecimento comum que eles estão procurando uma organização, rapaziada, e o KNG inclusive fez uma arte muito bacana ali, referenciando aquela série Peek Blinders da Netflix, eu nunca vi a série, me perdoem aí, falaram pra mim que a série é boa, mas eu nunca assisti, enfim, rapaziada, os caras tem um plano, não é não? E o plano parece que vai ser colocado em prática bem antes do que a gente imaginava, tá ligado? O meu grande medo pra esse projeto aqui era que não tenha alguém disposto a bancar os caras, né, a realmente comprar a Line Up, e felizmente, já surgiu gente aí, rapaziada, existe pelo menos umas três organizações conversando com esses caras pra contratá-los, tá ligado? Uma delas não é de conhecimento comum, então eu não posso falar, mas as outras duas dos sites já estão ali reportando a Phil Arrodo, e que são a Flamengo e o Team Envy, exatamente, né? Primeiramente, o Flamengo foi o nome que me surpreendeu, tá ligado? Eu não esperava que o Flamengo iria ali querer abrir a mão pra contratar esses caras, eu nem sabia que eles tinham tanta grana assim pra realmente contratar. O que assustava muita gente era a multa recisória, principalmente do Léo Drank e do Henrique. A FURIA já noticiou pra gente que tá ali disposta a conversar e receber um valor bem abaixo da multa dele pra poder fazer com que ele jogue com o irmão, né? Pra fazer ele realizar esse sonho. E por incrível que pareça, rapaziada, a Sharks também tá disposta a negociar. Tô sabendo ali pelos bastidores que a Sharks também tá disposta ali a fazer umas conversas, a fazer com que o futuro seja promissor pra essa line-up dar certo. Então, cara, o futuro é bem mais otimista do que a gente imaginava, tá ligado? Então, como eu já falei, a Flamengo ali é a primeira equipe que veio a conversar com esses caras. A segunda é o Team Envy, que é o seguinte, meus queridos amigos, a gente sabe que foi no vídeo de segunda-feira mesmo eu falei que eles colocaram a line-up deles ali, a internacional, né? Na lista de transferência. Tá todo mundo aguardando pra ser contratado por alguém. E o dono da equipe disse que gostaria de realmente investir no CSGO no momento certo com a line-up certa. E ele tá vendo ali nessa equipe brasileira esse momento certo, tá ligado? Eu acho que realmente tá rolando meio que um leilão ali pra ver quem vai conseguir levar essa line-up pra casa, rapaziada. E minha opinião pessoal, eu espero que seja a Envyans, tá ligado? Porque a Flamengo, embora ela tenha um potencial muito interessante, a Envyans pode oferecer uma estrutura melhor pros caras lá fora. Nisso eu quero dizer oportunidade de campeonato, Vagas em campeonato, uma estrutura pra poder jogar lá fora. A Envy tem grana pra conseguir bancar ali um bootcamp na Sérvia naquele mesmo local, tá ligado? Eu acredito que tudo isso realmente pode influenciar na decisão dos caras. Ambas equipes tem seus benefícios, mas eu torço muito que a Envy consiga fechar com esses caras e também, querendo ou não, rapaziada, a Flamengo é zoada, né mano? Torcer pro Flamengo é complicado, eu sou corintiano, cara, aí você tá aí ferindo o meu sentimento aqui, o coraçãozinho do gordinho, aí é sacanagem. Resumo da ópera, rapaziada, a gente vai mesmo ter que esperar pra ver qual a Org vai conseguir arrebatar os jogadores. Eu fico muito feliz de ver que tem gente interessada neles em fazer o projeto dar certo, porque esse era meu principal medo de isso não dar certo e eles terem que se separar. Já que eu não preciso mais ter esse medo, eu posso então apenas agora torcer pra que a Envy contrate os caras, rapaziada. Vale lembrar que ainda apenas ali tá tudo em conversas, não tem nada realmente muito concreto, nenhuma das duas organizações tem papos mais avançados, tá todo mundo ali no páreo pra contratar os caras, então é basicamente esperar as conversas darem certo, demorou? Bom, meus queridos, então é isso aqui pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se você gostou, não esquece daquele like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, rapaziada, valeu, falou e fui!